Diego Sound Novik Não sei se é Sound Novik, se é Sound Novik que diz aqui, enfim Tem a minha empresa registrada, mostrando o produto que se tem interesse, vocês fazem toda a negociação Vocês passam um orçamento total de custos e serviços e eu só pago? Trato só com vocês? Ou tenho que fazer a negociação com o fornecedor? Do jeito que o cliente quer A importação é igual um lego, então a importação é igual ao lego Qual que é o barato do lego? Você comprar ele desmontado e montar, várias peças Não pensa naquele lego com pecinha pequena não, pensa naquele lego grande Então a importação tem várias fases, várias pessoas, agentes envolvidos Então ninguém faz uma importação sozinho A pessoa sempre vai precisar de alguém, ninguém construir uma casa sozinho A gente até estava comentando esses dias A pessoa vai precisar para construir uma casa de engenheiro, vai precisar de licenças da prefeitura Vai precisar de fornecedor de areia, pedra e cimento, vai precisar de fornecedor de piso, material de acabamento Vai precisar de mestre de obra, pedreiro, vai precisar de fornecedor de madeira Vai precisar de pintor depois, de azulegista Enfim, depois no final mais vai precisar de pessoal que faz a limpeza de obra, né? E por aí vai Então ninguém faz uma importação sozinho assim como ninguém constrói uma casa sozinho Aqui na China Gate, naquilo que se refere à importação da China A gente tem todos os prestadores de serviço ao nosso redor É como se nós fôssemos uma construtora Usando a analogia da casa, né? A gente tem pintor do nosso lado A gente tem mestre de obra, pedreiro Temos fornecedores de todos os materiais Então tem gente que chega e fala Cara, eu quero que vocês façam tudo A gente faz O que a gente faz? A gente não escolhe o produto A pessoa tem que saber o que ela quer importar e tem que ter o dinheiro e coragem Quais são os três elementos que eu quero começar? Definição do produto, dinheiro e coragem E coragem é mais importante Porque se tiver coragem, você arruma o dinheiro e define o produto Pois é, ontem na live para alunos uma cliente Ela falou assim Estou vendendo bem, estou na quarta importação Só que está faltando capital porque estou comprando muito Demora para chegar, né? Importação marítima Fico nessa batidinha de uma importação por vez ou chuto o balde? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Uma importação por mês? Não, está na... Uma importação por vez Ah, por vez Por vez, ela deve estar fazendo umas quatro por ano Mas qual que é o problema? Ela só tem dinheiro para uma Aí ela pega, chega uma, vende e faz a segunda Só que cada compra chegar e vender demora quatro, cinco meses, né? Então, aí ela falou, chuta o balde Se você tem previsão de venda, pode chutar o balde Mas saiba que você não paga financiamento de banco e nem empréstimo com mercadoria Tem que vender Então, isso é bem interessante Então, assim Se a pessoa tiver os três elementos Dinheiro, coragem e o produto definido A gente pode fazer a pesquisa de fornecedores Fazer a simulação de custo E a gente apresenta para a pessoa Isso só vai acontecer na primeira vez, né? Então, você não vai ficar pesquisando o fornecedor a cada importação Você pesquisa quando você não tem o fornecedor Se a pessoa aprovar, né? O cliente aprovar a importação Aí a gente parte para a fase dois Que é a execução da importação Inspeção, se precisar Recomendável, né? Importação de amostra, se precisar É opcional Tirar o radar Auxiliar o cliente no pagamento Confirmar o pagamento com o fornecedor Gerenciar a produção Então, tem um monte de coisas para fazer até o embarque A gente chama isso de procedimentos pré-embarque Você vai colocar marca, embalagem Toda a parte ali Tudo que tem que ser feito até entregar a carga no porto Depois disso, tem os procedimentos pós-embarque Que é o transporte Quando chegar no Brasil Fazer a parte de desembaraça do aneiro Então, vamos dividir em três fases Tem a primeira fase, que é a comercial Tem a segunda fase, que é procedimentos pré-embarque Tem a terceira fase, que é procedimentos pós-embarque Então, a pessoa pode contratar essas três fases com a gente Pesquisa de fornecedor Gestão do processo de importação Fase dois, né? E fase três, desembaraça do aneiro Só que a fase um, ela só vai contratar a primeira vez Depois, vai fazer o pedido de novo, ela já tem o fornecedor Então, é só colocar o pedido, pagar Arrumar a documentação, embarcar, transportar e chegar no Brasil Tá? E fazer o desembaraço Emissão da nota, tudo certinho Então, da segunda vez pra frente A gente só vai prestar esses Esses dois serviços Dessas duas fases Só que Tem gente que chega na China Gate Já tem o fornecedor Já compra no AliExpress e agora quer Escalar ou legalizar Foi numa feira na China Foi numa feira no Brasil A pessoa já tem o fornecedor Ela já tem a cotação pronta Então, ela não precisa desse primeiro serviço De pesquisa de fornecedor A gente já vai direto pra cálculo do custo E embarque, transporte e desembaraço E tem gente que já chega Ele já tem ali uma habilidade Um tempo Ou até mesmo um analista de importação Um financeiro que cuida de toda essa parte documental Ele só precisa do desembaraço aduaneiro Da logística do desembaraço aduaneiro Então, tem gente que só contrata com a gente o desembaraço aduaneiro Então, pensando fase 1, 2 e 3 Tem gente que contrata as 3 fases Tem gente que contrata a fase 2 e 3 Porque ele já tem o fornecedor que ele confia E tem gente que só contrata a fase 3 Porque além de ter o fornecedor que ele confia Ele sabe gerenciar o embarque Ele sabe o que é perform invoice Sabe fazer o pagamento Sabe conversar com o chinês E cuidar Contratar o frete E cuidar pra que isso seja entregue no porto E a gente só faz a parte desembaraço aduaneiro Então, é igual construir a casa O cara pode contratar na construtora O completo Ou ele pode contratar só a parte de construção civil E depois acabamento ele faz Ou o cara pode contratar já Com toda a parte de acabamento Tem gente que vende até com os noveis dentro O cara já contrata na construtora até decorado Vai ao gosto do cliente Nessa mesma esteira Nessa mesma esteira Onde que entra curso? Porque tudo isso que eu falei pra você é prestação de serviço Onde que entra curso? Existem alguns clientes Que eles Não querem Contratar Tudo isso Eles só querem contratar O final Só que eles não Sabem como fazer Eu não tinha curso antes Eu sempre fui da construtoria A minha origem A minha A gênese Era a construtoria Era fazer tudo isso Que eu acabei de dizer aqui Mas é muita gente Muita gente pedindo Pô, mas como é que faz? Mas como é que é? Mas eu não posso contratar o frete? Eu tenho que contratar tudo com você? Cara, você não tem que nada Ninguém tem que nada Na minha vida Cada um faz o que quer Eu sou um libertário, né? Então assim Ninguém tem que É melhor, né? Porque a gente é profissional nessa área Mas ninguém tem que Aí as pessoas Eu senti essa necessidade Não, eu senti Eu tive a percepção Dessa necessidade das pessoas O cara quer dominar Ele quer aprender Ele quer saber como é que é E eu não acho ruim Acho ótimo Então eu passei a ministrar cursos Então aí O curso é pra quem quer entender E aí Ele só não vai fazer O desembarácio aduaneiro Porque isso tem que ser Um despachante aduaneiro A não ser que a pessoa Seja um despachante aduaneiro E dificilmente Quem está nos assistindo É um despachante aduaneiro Ele sempre vai ter que ter Um despachante aduaneiro No final Ele consegue fazer tudo Ele só não consegue Na parte lá do porto Registrar DI E liberar junto Ao fiscalização, né? Então a gente faz isso Mas a gente é generoso A gente ensina E aí tem de tudo Tem cliente que faz curso com a gente E não importa com a gente Tem cliente que faz curso com a gente Entende o processo Fica satisfeito E se torna nosso cliente E se torna nosso cliente Esse é o cliente ideal pra nós E tem cliente que chega pra mim E fala Que mal é curso? Eu não quero nem saber de curso Geralmente você acha um perfil Mais do empresário Cara, não quero curso Quero que você faça pra mim Fazer logo Eu sou desses, né? Não com importação, né? Quando eu tô querendo contratar alguma coisa Eu falo Cara, eu não tenho tempo Pra fazer mais curso nenhum É, eu seria o outro cara Eu entraria no curso Pra sentir segurança O que eu tô fazendo Perfil, né? Não entendo nada de importação Talvez não queira fazer o processo Eu vou entraria tudo na mão Da China Gate, por exemplo Mas onde que eu tô enfiando meu pé aí? Então eu quero Olha que louco Porque isso é o processo De decisão de compra de cada um Ontem Antes de ontem Antes de ontem Eu tava Nós tínhamos aqui no China Gate Como você sabe Passando por uma mudança No processo de Marketing pago, né? A parte de anúncios Fazer anúncios no Google E no Facebook E por aí vai E aí A gente Pra contextualizar a galera A gente tinha um Um funcionário Um prestador de serviço Que fazia pra gente E agora A gente vai contratar Uma outra pessoa Que eu tô na dúvida Se vai ser interno O Lucas Vai fazer uma Uma parte Já tá fazendo Eu tô na dúvida Se vai ser Externo Como agência Eu tô na dúvida Se vai ser como consultoria Eu tô na dúvida Ainda eu tô vendo As possibilidades, né? Ou um misto De tudo isso Ou por canal Um cuida do Google Outro cuida da rede Do Facebook Enfim Mas eu tava conversando Com uma Uma gestora de tráfego Pago De uma agência Que é dela Que foi extremamente Bem indicada Pra um amigo meu Mas tão bem indicada Que eu não precisava Das referências dela Porque se esse amigo meu Indicou É porque ela é boa E aí ela tava fazendo Apresentação pra mim E ela tava vendendo O peixe dela Mas ela não sabia Que o peixe dela Já tava vendido E aí já era tarde Foi passando a hora E aí já tava Eu já queria encerrar lá E me falei Olha, é o seguinte Eu já entendi O que você faz E você não precisa Falar nada Só precisa saber Quando você vai cobrar Porque daí eu vou Essa é a decisão financeira Se eu tenho orçamento Pra contratar ou não Porque você já foi Mega bem indicada Então eu não quero saber Quem você atende Eu não quero saber Como você faz as coisas Porque eu sei que você é boa Porque eu já tenho Essa indicação Mas ela insistiu Eu falei Não, deixa eu vender Meu peixe Deixa eu mostrar pra você Eu falei Eu não quero Eu tô sem tempo E verdadeiramente Eu não quero Eu tô meio de saco Cheio desse assunto E é assim Você já me falou O que você faz Me fala quanto você cobra Pra eu saber Se eu tenho dinheiro Ou quero pagar ou não Eu tenho dinheiro Na real Se eu Encaixa no meu orçamento Né E aí ela Só que daí Ela ficou até um pouco Constrangida Porque eu falei De uma maneira Não muito Elaborada Como eu tô falando Aqui pra você Eu falei Não, velho Eu quero te contratar Só me fala o preço Mas ela tava fazendo A apresentação correta Que era construindo Valorantes Então a gente tem clientes Assim também A gente tem clientes Que chegam e falam assim Cara Quanto é Me fala quanto é Que eu quero contratar Quero que você faça Tudo pra mim Mas tem gente que não Porque cada um é de um jeito Igual você falou Que você prefere aprender Em algumas matérias Eu também prefiro aprender Mas na maioria não Tchau Obrigado.